No vídeo de hoje galera, a gente tem que ficar dentro desse círculo vermelho aqui E temos que abrir várias Lucky Pixelmon e não podemos capturar ele saindo desse círculo Então se vier um Pokémon lá no final, a gente tem que pegar Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês Quer deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos, beleza? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Trevinho e o Mega 1 Conseguiram galera? Então mano, bora chegar em 4 mil likes e vai ser a nossa meta, beleza? Então fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Trevinho! Hoje nós temos que basicamente capturar Pokémons dentro desse círculo vermelho, meu amigo Ai, mas me diz uma coisa Você me disse que tem uma surpresinha aqui em volta Bom, e se eu falar pra você que todas essas Lucky são aleatórias? É isso mesmo! Bom, galera, eu fiz algumas porcentagens de Lucky, mano E todas são basicamente aleatórias Eu não faço ideia com a importância de cada uma delas Eu só sei de uma parte que tem muita... 100% Tem uma parte que tem 100% Essa parte aqui Nossa, a mais longe do círculo, Trevinho Então se você quiser arriscar, pode vir aqui que aqui tem 100%, beleza? Mas se você errar... Você fica... Você já vai com a Lucky da Shikinho! Então é isso, beleza, mano? Lembrando que tem 100% esparado também, Trevinho Você pode dar 5% de pegar, tá ligado? Beleza, beleza Tá, você quer ficar aqui no meio primeiro? Quer abrir primeiro? Quer fazer o que primeiro? Ah, eu vou no meio primeiro Tá, então escolha aí, Trevinho! De começo eu não vou arriscar tanto Então faz o seguinte, tá vendo? É aquela lá na frente daquela árvore de Roof of Forest Tá! Qual, Trevinho? A que tá atrás de você aí, tá vendo? É essa? É a que tá na frente da árvore ali É essa? É Vamos lá, em 2, 3, 2, 1, e foi! Merda Nossa, eu só vou errar de propósito Ah, não! Não, 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 não Fala, 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 fala Ah, o filho não foi! Ah, o filho não foi, é! Tá, Trevinho, só tem 5 pra cada um, vai, vai, 5, vai 5, vai, 5 logo no Shikinho, mano Você vai ter que multiplicar depois, ela vai É por causa que, ah, não veio Bom, já veio o hipno Hipno, por favor, venha com hipnose, pelo menos Tá, Trevinho, dá um racaizinho aí pra nós, por favor, mano E agora, mano? Eu vou arriscar Eu vou arriscar Eu vou arriscar Trevinho, abre Essa daí, aqui, ó Bem aqui na minha frente, ó Essa? Não, do lado ali, ó Não, pra trás, pra trás, pra trás Não, ali atrás No meio Não, a outra, a outra Isso, exatamente essa Tá aqui? Não, tá Meu Deus, calma Mas o pai é muito bom Não, 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 eu acertei Fala, fala, fala pra nós Não, foi bem longe, mano Pior que foi bem longe Sério? Aham Quase foi Tá, vamo lá, mano Primeiro é Lucky no Chiquinho, nada Ah, não é o Bonus Lucky, não, mano Caralho Ó, Lacazan, dá pra brincar Oh, meu pai O Blaziken, nossa Ainda tem que evoluir Já tá ligado na Changela, né? Tá ligado que vai vir com Speed Boost, né? Nossa senhora, que estranho, né? Nossa, estranhamente, ele vai vir com Speed Boost Não que alguém tenha dado Change Pokémon, né? Não, longe da Change Vai, tá Eu ia acabar com você, eu fiz aí Eu nunca dei Change Pokémon Ali, ó, que tá na minha frente, ali, ó Qual, qual, qual? Essa? Lá na frentão, lá, lá na frentão Essa? Não, lá na 5% Ah, você vai iscar, é? Essa? Não Essa? Essa aí, essa aí Vai! Entendi V e Não, 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 não Se não for, eu vou para as outras daí. Essa daí, Trelinho. Essa? Não, olha ali, olha ali. Essa aí, essa aí, essa aí, vai. Essa você acerta, você acerta, você acerta. Não tem como. Calma, calma. Não tem como ser Ralf. Vai, fala. Fala, fala, vai. Eu vou gravar com você. Fala, fala. Não vou falar. Oh, tem Toxic, né? Não, é só Ralf. É só Ralf, é só Ralf. Meu Deus, perda. Não é possível, cara. Eu vou com isso daqui, mano, que Deus... Não. Mano, se você perder para um Deus, perda. Meu Deus. Sabia que ele tem uma nova forma em Coenho, Trelinho? Sim... E é quase igual, não é? É, mas literalmente, está vendo essa caldinha? Só tem uma caldinha a mais para trás. Ah, não. É, literalmente isso, juro. O cara fez... Ganhou, viu? Ganhou, viu? Ganhou. Vai, Trelinho, mano. Não vou riscar mais ali atrás. Estou bravo também. Fala com o meu Deus. É aquela do lado da árvore aí, ali, ó. Ali, ó. A árvore de... Essa? É. Erra, 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 erra. Erra. Errou. Ele virou uma sirene. Ele virou uma sirene. Voltei. Vou voltar, né, meu filho? Vou voltar o vídeo, mano. Tá vendo a gravatinha aqui? É vermelha. Eu que tenho que acertar, né, filho? Você tem que errar, né, filho? Ah, pior que todos os vídeos disso daqui. Eu ganhei. Não pode. Dá, vai. Essa daqui, ó, Trelinho. Eu vou até apontar que você não vai acertar. Essa daqui, ó, tá? Tá. Deixa eu voltar ali para dentro. Vai. Tirar de propósito. Ah, errei. Nossa, errei. Repiro ver que tem ainda a look, né, filho? Nossa, tá maluco, mano. Ah, credo, mano. Ah, horripilante. Já é melhor. Já é melhor. Ah, filho, não foi. Ah, filho, não foi. Nossa, senhora. Fala comigo, não, mano. Gente, ela vai cantar hoje, né? Nossa, que eu vou dar de change pokémon, não tá escrito hoje. Eu também posso ter, né? Não. Ah, ah. Tá, vai, Trevor. Ó, de novo aquela do lado do carvalho, só que é de atrás ali. Mano, se vier um pokémon lá em Darius, super OP, essa? Não, do lado. Essa? Aham. Nossa. Vai. Ah, mano, tá. Ele tá indo para o Trevor ainda. Calma, calma. É, que ele tá. Aí, vai, vai. Vai. Não, não foi. Dessa vez não foi. Eu tentei passar na frente para trabalhar. Eu vou começar a fazer isso também? Não, eu já tava azar. Tô com azar. Um. Polio real. Dois. Deixa eu pegar o CD para usar. Três. Quatro. Olha o tamanho desse... Buddy, bro. Vira, meu. Viu, que ele vai pegar? Acho que eu vou pegar o Polio real, né, mano? Não, velho. Mas, obviamente, dá para usar, dá para usar a change de Pokémon, né? Não vou acabar com você, Trevor? Mas, basicamente, tem hipnose, né? Eu vou acabar com ela, né? Mano, chega. Eu não vou mais lá, rapaziada. Na moral. Abre essa. Qual? Essa. Não é Brent. É essa aqui? É! Vai, Tchê, na calva. Por que calva, mano? Ela é mais essa calva, olha lá em cima. Ah, mano. Calvo na vida real, calvo no jogo. Ah, mano. Vai, mano. Aquela lá na frente, lá, lá. Essa? Não, do lado. Essa? Não, ali, ó. Essa. Atrás. Essa? Atrás. Essa mesmo. Ei, meu Deus do céu. Uai, eu confio na minha Master Ball. Mano, juro que se não tem árvore, ela ia. Eu juro para você. Se não tivesse árvore ali, eu tenho certeza que ia, tá? Nossa, mano. Quase foi. Quase foi. Nada. Pega, posso não pegar? É Blizzinha. Blizz é bom, mas... Tem que ser secreto. A gente pokémon não resolva. Vai, é isso daqui. É isso daqui. Você abriu. Não vale, então, né? Vou te dar uma chance, é mais, vai. Qual? Para de quebrar. Essa não é a minha frente. Não, eu devia ter dado a chance. Por que eu dei chance para ele, mano? Quer ver que esse pokémon vai vencer meu time todo? Ainda mais que eu tinha de pokémon que eu fui verdadeiro. Eu vou acabar com você, tranquilo. Ele vai vir e esperar o Fusion Flare vir, mano. Nossa senhora. O Flare do Fusion Flare. Vai, Trevinho! Tá, eu quero aquela ali. Aquela ali, ó. Pera, cadê? Vai, vai indo, 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 vai indo. Essa. Essa? Não, um pouquinho para trás. Para trás. Essa aí, do lado. Essa? Não, essa não. Essa está atrás da árvore. Do lado, ali no meio, ali, ó. Essa? Na frente dessa. Essa? É, é. Ah, mano! Pera, pera, ele está me desafiando, calma. Ah, já foi! Para a floresta. Mas ele está me desafiando. De certeza, porque eu acho que eu desafio o ovo, mano. Ah. Vai, acerta, né? Vai, acerta. Cadê ele? Foi embora, mano? Meu Deus! Eu tenho que acabar de tia na calva, mano. Eu nem tenho chance, mano. Ah, tenta. Se acertar, eu te dou dezão, mano. Na moral. Mano, nem está aí, mano. Olha, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Aqui dentro. Não tem como, velho. Essa árvore está em cima, eu fico. Calma. Fiz um buraco. Se acertar, dezão. Na árvore, tu fez? Aham. Deixa eu ver. Vamos ver. Pera. Viu? Foi? Ah, eu vi a lua. Não, não foi. Você acerta. Ah, mano, o cara me sacaneou ali, mano. Nossa. Tu? Por que eu? Ah, você fez ele fugir quando você batalhou com ele? Você tem quantos pokémon, tudo viu? Não, eu vou te dar mais, Charles. Você tem quantos pokémon? Seis. Seis. Tá. Não, eu vou te dar mais uma rodada aqui na minha frente, vai. Você também tem seis? É, essa aqui é a minha sexta agora. Ah, até. Fala comigo, jo. Tirem eu. Eu vou fazer mais uma rodada pra gente poder, tipo, ter uma reserva, beleza, mano? Pelo amor de Deus. Eu quero tirar esse remorade, vai. Nossa, tá. Então vai, mano. Mais uma rodada, vai. E a minha frente aqui, ó. Qual? Essa? É. Ah, mano, ó. Zuru é legal, ô louco. Acho que eu vou testar. Ah, mano, ó lá. Ai. Achei que o topetinho dele tinha hitbox, mano. Ah, não. Beware não, mano. Beware é maneiro. Ah, mano. Pior que beware é bom, mano. A gente vai ter ido com esse aqui, ó. Se ali, ó. Vai. Tá. Será que eu arrisco? Você aqui sabe? Cara, eu vou arriscar. Tu viu? Abre. É só daqui na minha frente, ó. Essa? Não, não, não. Lá no final. Lá 100%. Essa? Não, não, não. Aqui, ó. Deixa eu ir lá que daí... É, essa aí mesmo. Vai, pera. Pera, pera, não, ainda não. Aí, vai. Tinha errado de propósito, né? Testa pra ver se tu consegue. Quase foi. Pera, onde que foi a vossa e boca? Bem aqui do lado, mano. Aqui, ó. Não, não. Impossível. Não. Quase pegou a abelha, mano. Mano, se tu te ligar que eu joguei, tipo, só pra cima, né? O negócio. Ah, velho. Qual foi, mano? Mas se eu pego essa abelha, eu juro que eu desinstalava o ping do seu mundo. Vai, não foi. Aff, não foi. Aff, não foi. Outro? Vamos, Elordi. Vamos, Elordi. Eu confio. Tá, tá, é muito. Vamos evoluir o que tiver que evoluir, mano. E vamos fazer... Vamos dar aquela chingala. E embora. E embora. Na batalha, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, na moral, essa vai ser a batalha mais aleatória da história desse canal, mano. Eu nunca usei, por exemplo, um sualote nesse canal, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar essa batalha. Vai ser a melhor de três. Beleza, Trevinho? Beleza. Vamos lá, então. Lembra desse termo aqui, Trevinho? Ah. Você não pode usar. Você não pode usar. Você não tá colocando, né? Não. Você tá ligado se usar, né, mano? Vou usar a TM também. Ah, pera. Aham. Colocando aqui. Aham. Aham. Pronto. Calma, calma. De onde você tirou esse termo? Criativo. Não. Sai da boca. Espera, Shadow Ball. Não, não. Eu não usei. Eu não usei. Eu não usei. Eu não usei. Promete? Prometo. Vou ver no vídeo depois, hein? Que ver. Tá. É melhor que três, beleza? Vou ver no vídeo depois, hein? Tá bom, Trevinho. Vai. Três, dois, um e... Valendo. Pega o Mãe Lorde, então. Tá, mãe de ser Lorde, mano. Tá, vou te transformar em água. Vamos ver o que tem... Vamos ver isso aqui. Tá. Oi? Vamos, Mãe Lorde. Vamos, Mãe Lorde. Meu Deus. Não, meu Deus. Quer trocar de Pokémon? Vai. Nossa, diminui o meu ataque, né? Aham. Tem que matar, né? Tem que matar? Mas umzinho, só pode deixar pra aqui. Olha, a Blizzard já não tem muito ataque, tá ligado? A explora tá negativa agora, tá ligado? Nossa. Meu Deus. Será que é o pior? Eu tenho cura ainda. Eu também? Os dois tem lá e pedir. Vamos trocar de Pokémon o meu tempo, vai? Vai. Três, dois, um... Não trocou? Troquei, hein? Ah, tá. Esperou? Esperei. Gostou? Sai daqui, mano. Ele deu change Pokémon nisso, mano. Certeza, mano. Meu Deus, meu Deus. Certeza que sim. Change Pokémon, mano. Obviamente que não, mano. Nossa. Acordou? Esse é o Bastard, deve ter um change Pokémon aí, mas tem uma cara. Tem uma carinha de change. Ó, lá, lá. Ó, change divino. Ó, change divino. Acordou, mano. Qual foi? Ó, attack change. Ó, attack change divino. Ó, lá vem. Nossa senhora. É raucona. Tá confuso. Nossa, é fora. Tipo ir no shine, mano. Tá, vai. Nossa. Ah! Eu vou surtar. Acordou. Acordou, mano. Luxury. Acordou. Você ainda vai dançar? Não. Acordou. Acordei. Ah, Thunderwave. Nice. Tá, hein? Electra, hein? Tá. Vai. Vai, Hypno. Agora, Thunder Shock. Afagou. É que valeu mesmo. Aham. Oxi. Tá. Ah, safadinha. Não fiz uma boa escolha aqui, tá? Não fiz uma boa escolha aqui, mano. Não fiz uma boa escolha aqui, mano. Não fiz uma boa escolha aqui, mano. Esqueci que o Hypno era aquela coisa. Mas tá. Levou essas coisas chatas, pelo menos. Pilo. Que se de novo. Nossa senhora, que Hypno insuportável, mano. Vamos ver. Os caras tem oi muito aí, cara. Hum... Físico. Aí. Tá. Oi, Nilf. Oi. Vamos, Elord. Vamos, Elord. Eu acredito. Tá, vai. Tirou a vida, hein? Tá. Então pega, Elord. Ah... Vai. Nossa, mano. É que você me expir tirou muita vida. Nossa. Rest, velho. Tá, você aguenta agora, né? Acorda! Nossa, mas eu não... Parecendo eu na vida real. Os meus pokémon todos dormindo, tá ligado? Ah. Acorda. Nossa, agora... Nossa. Isso aqui nem é feta. Nossa, afeta? Eu sabia... Ah, ele aprendeu essa aí agora. Ele não para agora mais. O quê? Isso aí, de ficar dando rest. Ah, eu sempre subi no rest, mas eu achei ele ruim, tá ligado? Mas você não usava. Ah, mas é o que eu tenho para curar a minha vida? Tá, acho que eu aguento mais agora. Dois turnos. Acordou? Ou foi, mano? Acordou agora e toma. Nossa, mas não tirou nada de vida, mano. Vai, hein, Tei. Tá. Meu Deus, Kel. Ah, agora eu não tenho mais nada. Acho que eu só diminuiu alguma coisa dele, sei lá. Tô mais rápido, né? Ah. Não diminuiu nada. Ah, ok. Tá aí eu? Ah, tá. Agora eu posso escolher. Ah, sai fora, que esse polio real. Sai fora, que esse polio real, que não tira a vida. Acabou. Ah, não funcionou. Será que esse daqui tira mais vida, rapaziada? Tira. Tira, ele é o door, pode pá. Nossa, mano. Pode pá, ele é o door. Esqueci. Esqueci. Horrível. Horrível, mano. Olha o Hash, não tá vindo que vai ganhar o jogo. Olha o Hash. Olha o Hash. Olha o Hash. Nossa, quem vai ganhar esse jogo não tá escrito. Ah, mano, que nada. Não tirou nada de vida agora. Tá. Vai. Pega esse Letra na curva. Ah, acabou. Aqui acabou, tá? Pega esse Letra, pega esse Blaze aqui na curva agora. Cara. Vai, Garotina. Você é o salvador do meu time. Nossa, ele tira a vida. É o Brave Bird, de verdade, né? Era o último? Não, tinha mais o Bliss e o Beware ainda. Nossa, mano. Tá. Quer abrir umas duas Lux, Trevinho, antes da gente fazer a próxima? É pra trocar essa Bliss, que eu não aguento mais. Nossa, mano. Tá, tá. 1 a 0 pro Trevinho, tá? É o primeiro, vai. Meu Deus, mano. Nossa, tem um Pokémon inútil no Nutinho. Abra essa daqui. Qual? Abra essa daqui da frente. Essa? É. Vai. Deixa eu trocar um inútil. Deixa eu trocar um inútil. Tá, abre essa aqui, tá? Tá, e vai. Ah, é bom, é bom, é bom, é bom. Tá, já que vai ser... Dá pra tirar essa Bliss inútil. Já que vai ser dois pra cá. Abra essa daqui, vai Trevinho. Aqui na minha frente. Essa aqui? É. Não vou dar chance. Não vou dar chance. Eu tinha uma vez que eu disse chance, vem o Rashford. Vai, não. Dá uma chance. Não, você se seguiu Trevinho. Vai. Ah, eu quero abrir essa aqui, tá? Tá, vai. Ah, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei. Tá, vamos evoluir então, mano. Que eu tenho que evoluir esse Source Kit, que eu nem sei o que ele evolui, tá ligado, mano? E aí a gente faz a próxima batalha. Trevinho ganha. Já era. Tá, quantos change Pokémon você deu agora? Não, uns 42. Ah, esquece de por level, eu não sei, meu filho. Ah, esqueceu. Change você não esquece, né? Mas agora que level você esquece. Deixa eu pegar esse Mud Break na rádio. Tem que derrotar? Vai. Pior que ele é bom, mano. Ô, o Mud's Dayway é muito forte, mano. Tá, vai. 3, 2, 1 e valendo. Nossa, começou bem já. Comecei bem. Nossa. Vou te dar um Thunder Wave. Vai, Mud Shot. Quanto dano? Corredou. Te me desce a Speed, te me desce a Speed, esse bicho chato. Perdoa, mano. Perdoa. Vai, vai. Tá, tom, não. Ah, 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 ah. Agora ele foi de base. Ah, mano! Tô mais rápido que o Luxray. Tô mais rápido que o Luxray. Tô mais rápido que o Luxray. Ah, fi. Não, vou te ver, vai. Não! Hipnose? Isso daqui é prioridade, se eu não me engano. É, é prioridade, tá. É, tá. Nossa, mano! Credo, velho! Tá. É prioridade também, mano. Não é prioridade, não! Não é? Cara, eu jurava que era. Tá, tudo bem. Oi, Nelson! Waterpills. Waterpills. É. Ah, ele deu change pokémon, certo? Pior que não, dei mesmo, mano. Só dei sete parecêndes aqui. Meu Deus, meu Deus. Nossa, change pokémon que ele... Nossa, change pokémon que ele vai falar aqui. O change pokémon que ele deu, mano. Nossa, não tá escrito, cara. Cara, ele... Vai, esse aqui. Vamos ver. Outro dano. Ó, change, ó, change. Ó, change ela, né? Nossa, sim. Nossa, ele aumentou isso. Ah, change ela. Ai! Vou levar, né? Aí, calma aí, não. Calma aí, não. Calma lá. Calma aí, não. Calma aí. Calma aí. Nossa. Ó, change. Ó, change. Isso é change. Isso é... Isso é change, mano. Isso é change ela, mano. Tá vendo? Isso é a change ela pokémon. Isso aí é. Deixa eu deixar o lugar tunado, vai. Nossa, ele vai vender só com esse bichinho aí. Deixa eu deixar o lugar tunado. Vamos, Lugia. Vamos, Lugia. Posso pedir dois pokémon extra, caso tu ganha? Pode. Nos canal aqui você não pode fazer nada, tá ligado? Também quero! Ah. Vai, Ipna. Vai, Ipna. Vai. Isso aqui, isso aqui faz o quê? Isso aqui faz o quê? Ai, que cara chato! Já acordei. Nossa, mano. Eu sou chato! Você tem certeza que eu sou chato? É, mano. Você tem certeza que eu sou chato? É REST? É Hipnose? É... É... É Hipnose é seu! Recover? Hipnose é seu? Você não veio, não? Nossa, mano. Cara, é que no Giratina não tem muito o que fazer, galera. Isso aqui não vai dar dano. Vou dar um Dragon Rush, vai. Nossa, pior que esse aqui não ia dar dano nele. Não, foi então. Vai ter que ser... Ai... Ó, o frente, ó, o frente, o frente. Nossa, o quanto dano. Eu sei que Rex dá mais, mas Earth Power não dá nada em tu, mano. É que o Rex tem que ter status... Eu sei. Tá ligado? Não sei se você sabe, se... Eu sei. Cara, é chato. Cara, é insuportável, mano. Cara, é insuportável, mano. Nossa! Vamos, Luke! Vamos, Luke! Olha a Recovela, olha a Recovela. Vamos, Luke! Olha a Recovela vindo. Ah, acabou, mano. Vamos, Luke! Acabou, 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 acabou. Vamos, Luke! Nossa, mano! Eu não ia ter aquele trocado. Quero! Ai, eu tô meio 8. Vai, eu tô meio 8. É aqui, ó, esse aqui. Vai. Ah, não é ruim. Uh, boa! Eu posso trocar um aqui, ruim. Eu vou agora. Abra essa daqui na minha brincha, né, viu? Hum. Ah, mano! Só tô saindo perdendo nessa coisa aqui! Vai, só vê isso! Esse aqui. Cling, cling, mano. Cling, cling! Nossa! Mano, só saí perdendo. Só saí do bocão do meu. Olha aqui, Trevi. Só saí com... Ah, mano. Nossa, o change que ele vai dar. Ah, nossa. O change que ele vai dar não tá escrito. Última batalha. Que que é? Que que é? Bom, deu muito change aí? Não, não sei. Mas eu sei que deu. Eu não dei nenhum, não? Não, né? Mas, nós, juro. Eu só piorei a situação, mano. Ele tá com um Pokémon. Não, não, não. Podemos ir? Vai! 3, 2, 1, 1. Valeu. Out change que ele deu. Nossa, esse cara é chato. Nossa. Você! Tá, tirou bastante... Errou. Tá. Vou mandar... Uuuuuh. Uuuuuhu. Uuuuuhu. Extra sensório. Vai! Vai, pro Red. Vai, pro Red. Vai, tira nada de vida. Vai. Nossa, mano. Olha isso, mano. Isso é super efetivo, cara? Acordou. Ah, sai fora. Acordou. Isso é super efetivo, pro Red. A Void. A Void, sim. Vamos! Minha cora vai acordar, de certeza. Sabia. Que? A boca dele. Mas eu sabia que ia acordar, mano. A boca. Nossa. Sai fora, mano. Vai! Ah! Que? Ah, meu Luxray não tá curado. Que pena! Ah, mano. Então, pera. Ah. Ah, é lá que já começou, já. Nem meus PPs, mano. Esquece. Nossa, que é sentido da Poker Hill, mano. Se ele perder, o que ele vai dar Poker Hill? Não tá esquecido. Não, óbvio. Obviamente. Oh, poderia dar um Fire, pelo menos, né, mano? Sem Fire. Dois. Oh, ó o Recover. Ah, boca, 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 boca. Vai, 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 vai. Não, o Recover é antes do coisa. Não. Não. Meu Deus. Foi quase, mano. Tá, vai embora, que você entenderia tá chato, viu? Ah, sai daqui, mano. Qual foi, mano? Ah, mano. Não quero isso. Vai pro lado. Ah, não. Afeta normal. Ah, afetou. Vai, acaba com o meu Pokémon. Vou acabar com o Trevor 1. O que? Tirei teu buff? Não tira. Não tira? Tira, tira. Pior que tira. Quando ele sai do campus, você pá, tira, mano. Vai, Giratina. Cara, vai. Flare Blitz, vai. Meu Deus. Tá, nice. Cara. Nossa. Esse aqui eu perdi, tá? Vai, 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 Giratina. Vai, Giratina. Nossa. Será que você tira mais vida, mano? Mesmo que é fantasma? Aia. Tá. Nossa, cara. Vai, vai, vai. É você. Você é mais devagar que o Blas Cephalon, né? Com certeza. Nossa, obrigado. Obrigado, Blas Cephalon. Tá. Cara, aumentou o ataque físico. Vai. Vai. Tem fantasma? Flintou. 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 Nossa. Flintou. Vamos, Blas Cephalon. Boa, boa, Blas Cephalon. Ah, os dois ataques são special, mano. Eu vou difícil aqui mesmo, vai. Tá. Errou. Ah, mano, ó. O Trevor, ele tem a maior sorte do Pixelmon, tá ligado, mano? Nossa, mano. Nossa, mano. Vai. A maior sorte do Pixelmon da história, tá ligado? Ai, nossa. Vai. Nice. E agora? Descarga. Não. Foi quase, mano. Eu tava sem Poké Hill. E daí? É que não ia valer. Ah, mas você recuperou a tua vida também? Não, mano. Meus Pokémon tava tudo sem BP. Ah, quase recuperou a tua vida. O Luxray tava com 10 de finta, mano. Teria ganhado se não tivesse trocado, ele tem me no primeiro. Mas aqui, eu tenho o poder, Trevor. Ah, vai. Rapaziada. Ganhei a primeira, ganhei a primeira. Fica no botão de minhas aí embaixo. Inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.